A Alviubeira foi palco neste domingo para o mercado antigo, onde foi recriado o mercado do princípio do século XX com tasquinhas, barraquinhas de petiscos, produtos regionais e ervas aromáticas, licores, doçaria, alguma dela conventual e muita animação, o qual foi visitado por centenas de pessoas. A iniciativa foi levada a efeito pelo rancho folclórico e etnográfico de Alviubeira, inserida no Alviubeira Acontece nos 25 Anos de Vida. A ERTE se esteve presente. Assista ao vídeo na íntegra. e na íntegra. A atingir até o lugar do Campo Rúsia Gomes. E agora já está! Cabeça! Apera na íntegra! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.